Eu tenho me lembrado de algumas ocasiões do Gabriel Garcia Marques. Aqui onde eu estou trabalhando, estou recolhido, tem um jardim. De vez em quando voam umas borboletas, borboletas amarelas. E eu me lembro das borboletas amarelas de Macondo. E vem sempre a lembrança à Colômbia. E aí a gente sempre dedica, Gabriel, o nosso papo a alguém, às instituições, ao povo. E é claro que nós dedicamos esse nosso bate-papo à luta do povo colombiano, da juventude em particular. Mas nós temos uma amiga em comum, que nós falávamos dela aqui no início, que tem sido vítima de ameaças, de provocações. O próprio Gabriel perguntou o que está ocorrendo com a Manuela Dávila. Então a gente dedica esse programa à Manuela Dávila, que essa semana denunciou agressões, ameaças contra a filha dela, a Laurinha, de cinco anos, que tem sido ameaçada de violência. Violência, inclusive, odiosa. E a própria Manuela, que também tem sido ameaçada, inclusive, de morte. Então a gente dedica, a gente se solidariza com a Manuela Dávila, nesse programa que tratou da luta do povo. E eu agradeço muito ao Gabriel e à Ana. Inácio, eu quero agradecer e transmitir a Manuela, a mim me alegra muito que com a Ana Maria e com outros companheiros, somos parte de uma geração da América Latina, que não temos perdido contato nunca desde a nossa luta estudiantil. E parte dessa geração é Manu. Por isso perguntou muito, porque há dias não falo com ela, e nos enorgullece muito, generacionalmente, ver o protagonismo que Manu está cumprindo na luta do povo brasileiro. Seja esta a oportunidade para enviarle um abraço muito grande, mas Ana Maria, Rubens, Rodney em Uruguai, Davi em Venezuela, realmente é uma geração que está ajudando a fazer realidade a esse propósito garciamarquiano de poder construir uma nova geração que seja capaz de superar os 100 anos de soledade, que não são somente os de Colômbia, mas os de América Latina. Obrigado. Obrigado.